Música Um jogo muito decisivo no Maracanã, você não pode errar. O problema é nosso, é chegar lá dentro de campo, correr pra c******, continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo todos os dias. Bora rapaziada, vamos lá. O jogo pra passar pra uma semifinal do Sul-Americano, não vai achar que vai ser fácil, que vai ganhar, porque o time tá na zona de rebaixamento. É um jogo importante, eu acho que é o jogo da vida com uma torcida. A gente vai ter que pressionar, fazer gols e não tomar gol. É, vai ter um grande segundo jogo dessa decisão. A gente vai ter que pressionar, fazer gols e não tomar gols e não tomar gols e não tomar gols e não tomar gols. A gente vai ter que pressionar, fazer gols e não tomar gols e não tomar gols e não tomar gols. A gente vai ter que pressionar, fazer gols e não tomar gols e não tomar gols e não tomar gols. A gente vai ter que pressionar, fazer gols e não tomar gols e não tomar gols.